E a Bruna tá defendendo o Christian, todo mundo tá falando que o Christian é traíra, que é isso, que é aquilo, mas ninguém vê a Domitila não. Todo mundo tá pensando que a Domitila é santa, e a Domitila tá jogando o nome dela lá, falando que ela falou um monte de coisa, passando pro Guimê, e a Sarah tá pensando que o Christian, que é isso, que é aquilo, mas a traíra é a Domitila. E ela tá querendo passar isso pra... a Sarah tá querendo falar a verdade pra Domitila, desmascarar de vez por todas. Então vamos ver aí o que vai acontecer depois desse paredão, voto aberto, como diz o Boninho. Pode ser que a Bruna e a Paula solte logo tudo hoje, ou só no jogo da discórdia, entendeu? Porque a Paula tá crente que ninguém vai votar nela, mas a Kay falou que vai indicar ela, e já tá lá em cima no quarto do líder, ensaiando o seu discurso, discurso, e ajudando o Gustavo também a ensaiar o discurso, ele parece que ele não tem muito estudo, ele lê não muito bem, então ela tá instruindo ele como é que ele deve fazer, como é que ele deve falar, porque ele fica nervoso também, gagueja, né? Então eles estão ensaiando lá. Música